Mais um acessório Glock é esse Coldre Cry em polímero e borracha. Ele é feito para qualquer tipo de Glock, das menores às maiores. E ela possibilita a inclusão de lanternas ou outros acessórios de trilho 20mm na Glock sem que atrapalhe no encaixe do Coldre. Ele é bem interessante, bem pequenininho, considerado um Coldre ostensivo, com passador de cinto e fica para fora da calça. E é bem interessante, ele é de fecho de pressão, liberação é por força manual, sem nenhum botão ou nenhuma trava. Ele é muito fácil de ser utilizado, você pega a sua Glock, encaixa ela embaixo no guarda-mato e faz uma pressão em cima no ferrolho. E ela está travada, travada no seu Coldre. liberando todo o espaço para ser colocada uma lanterna ou qualquer outra coisa no seu trilho. Para fechar, você gira o botão fechando, faz uma leve pressão. Isso aqui está mais difícil de fechar por causa que esse molde está um pouco mais grosso, também tem lixo. Mas é fácil, você fecha ele aqui e depois, para liberação, com a arma no cinto, basta tirar a trava e girar ela. Segura o Coldre com uma mão e com a outra você gira do ferrolho para fora. E pronto, você libera a sua Glock do Coldre. É um Coldre bem simples, bem interessante. Dependendo para o uso específico, pode ser melhor esse do que outros Coldres maiores de polímero. É isso aí. Mais um acessório feito para Glock. É isso aí, valeu.